Eu conheci a Eliane nos anos 80, em Sobradinho, ainda ontem estive em Sobradinho, não foi por um acaso, fui reviver todos aqueles momentos de carinho, de felicidade, de descobrimento, de cumplicidade também. Sempre gostei de jogar futebol, após uma partida de futebol, eu já ia embora para casa, tomar um banho, almoçar, descansar, e de repente vem uma moça linda, maravilhosa, de bicicleta, ao meu encontro. Eu não sei se foi o impacto da minha beleza, ou do meu porte físico, mas ela caía aos meus pés. A bicicleta derrapou, caiu aos meus pés, eu segurei na sua mão, e a partir daquele momento, começou uma caminhada, uma caminhada onde nós não sabíamos aonde iria chegar. É, como ele falou, que foi sobre a bicicleta, né? Mas, assim, ele esqueceu de dizer também que ele primeiro teve amizade com meu irmão, né? Conheceu meu irmão, porque é uma quadra funcional da Câmara dos Deputados, como a mãe dele trabalhava, e meu pai também. E aí, ele conheceu meu irmão, e eles inventaram de vender um título, né? Do clube, Bancrévia. Aí ele foi e falou com meu irmão, não, eu vou lá na sua casa vender esse título. Mas isso, depois ele me falou, que já era para ir lá em casa para me ver, né? Para vender o título para o meu pai, para me conhecer. Que ele continue sendo sempre essa pessoa boa que ele é, essa pessoa humilde, né? Ele é muito humilde, o Austin. Luiz Gustavo, 20 anos, jovem, lindo, maravilhoso, saudável, responsável, muito responsável, né? Ele é determinado, tem os seus sonhos, tem os seus objetivos. Então, eu posso dizer que sou muito feliz por ser pai do Luiz Gustavo. Meu pai é uma pessoa muito amiga, é um cara que eu posso confiar, que realmente quando eu quero falar alguma coisa, quero tirar uma dúvida, quero conversar, ele sempre está pronto a me atender, pronto a me escutar, a me entender e a me direcionar. Então, isso é muito bom para mim, enquanto filho. Ana Luiz, uma bela morena, linda, singela, inteligente. Espero muito dela, espero. Espero que ela seja realmente uma mulher que venha dar muito exemplo para este mundo. Tenho acompanhado de perto os seus passos, o seu crescimento pessoal. É uma filha maravilhosa, que eu amo muito, assim como o meu filho. Deus nos presenteou com dois grandes filhos. Uma palavra que representa meu pai para mim é orgulho. Eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho de ser filha dele, por tudo que ele faz, por ser assim, tão honesto, caridoso, por gostar tanto de ajudar as pessoas. Tenho muito orgulho disso. Obrigado. 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 Obrigado.